Que a paz interior e a serenidade encham seu coração, guiando cada passo rumo à felicidade plena. Que as bênçãos divinas estejam sempre presentes em sua vida. Que você encontre equilíbrio e contentamento em todas as situações. Que suas preocupações se dissipem diante da confiança em um plano maior. Que sua jornada seja guiada por sabedoria e amor. Amém. Amém.